Oi amadinhos, tudo bem com vocês? Espero que você esteja iniciando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é onde? Dentro do banheiro, isso mesmo. Hoje eu vim com vídeo aqui no canal. Hoje, gente, eu vou fazer um tratamento aqui no meu cabelo. Meu cabelo está sujo, está precisando ser lavado, ser colhado e a minha tia, ela vem de Natura e ela me deu essas amostras, ela me deu essas amostras aqui, ó, do tratamento para cabelo cacheado da Natura Lumina, que é isso. E aí, gente, eu vou testar aqui com vocês, ver o que eu acho, se eu gosto, ver o resultado no meu cabelo, não é mesmo? Então, se você quer ver e acompanhar comigo aí, você quer cacheada ou que não é, mas conhecer alguém que é, compartilha esse vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Então, se você quer ver como é que vai ficar esse cabelinho, é só continuar assistindo esse vídeo. Já te convido aqui, caso gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? Então, é isso, minha gente. Bora fazer esse tratamento aqui nesse cabelo e ver o resultado, ver se é bom. Se compensa a gente comprar o normal, né? O verdadeiro, sem ser amostrinha assim, tá bom? Então, vamos lá comigo. Bom, gente, meu cabelo está sujíssimo, sujíssimo, sujíssimo. E eu espero que esteja dando para vocês ouvir, porque eu não estou falando tão alto, por conta que o meu bebê está dormindo. Aqui eu vou começar com esse daqui, que é o shampoo, ó. O shampoo está dizendo assim, é Natura Lumina, cabelos cacheados, shampoo hidratante para definição antifreeze, sem sulfato, silicones e faz pouca espuma, tá? Ele é biotecnologia proteia, então o efeito dele é teia. E se o cabelo é cacheado, ele pede definição dos cachos, como efeito antifreeze, cabelos definidos e saudáveis desde a primeira aplicação. Vamos ver. E esse produto aqui é para curvaturas 3A até 3C, tá bom? Então, é isso, minha gente. Vamos lá ver qual é que é desse shampoo. Bora lá pro chuveiro. Bom, gente, agora eu vou para a máscara de hidratação, tá? Ela é uma máscara nutritiva, definição antifreeze e ela também é da biotecnologia proteia, tá? Ela promete o cabelo nutrido do córtex a cutícula com tratamento de erosão capilar. 4 vezes mais hidratação e definição dos cachos por 24 horas. Certo, gente? Aqui tá pedindo pra aplicar a máscara nos fios, ele até na raiz e deixar de ir por 3 minutos somente e já enxágua, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Vou passar aqui agora. Gente, eu não sei se tem o condicionador dessa linha, porque com certeza deve ter, mas nas amostrinhas só veio o shampoo, a máscara e o creme de penteado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho só, porque eu não consigo ficar sem passar condicionador. Eu vou passar um pouquinho de condicionador do que eu tenho aqui em casa, nessa mesma linhagem de nutrição e tal, só pra fechar as cutículas, tá bom? No cabelo. Então, é isso. Eu vou passar agora aqui a hidratação. De início, o shampoo eu gostei. Ele realmente não espuma muito. Não faz espuma. Ele é bem cheiroso, gente. Bem gostoso mesmo. E eu senti ele dando... Não ficou aquele cabelo, quando tem shampoo que você passa, que o cabelo fica meio, né? Meio arranhando assim, meio rígido. E não, ele ficou bem macio o cabelo. Com aplicação de shampoo, ele é um shampoo mais perolado, então, né? Deve ser por isso também que não fica tão rígido, porque costuma mais transparente serem... Deixar o cabelo assim mais rígido por limpar muito, né? Então, ele é mais perolado, mais hidrata... Ele é mais de hidrata mesmo. Então, eu vou agora passar aqui a máscara de hidratação. Eu tive que usar dois sachezinhos desse daqui. Ainda bem que minha tia me deu dois. Porque um de shampoo não ia dar. E é isso, gente. Agora eu vou passar aqui... Dos meus cabelinhos... A hidratação. Certo? Bom, gente. Coloquei a toquinha aqui. Vou esperar três minutinhos, que é o tempo que a máscara pede pra fazer efeito. O bom é isso, que ela é uma máscara de tratamento rápido. Então, é ótimo pra você estar aí na pressa. Nós, que somos mamães, né? Que não tem muito tempo. Pra fazer debaixo do chuveiro mesmo. E ficar com o cabelo hidratado e tudo ok. Tá bom? Então, é isso. Agora eu vou esperar os três minutinhos aqui. Vou enxaguar o cabelo. E já volto pra gente finalizar junto, tá bom? Pra gente ver aí o resultado final. Então, já volto. Bom, minha gente. Meus amazinhos cabelo lavado. E agora eu já tô sentindo ele bem macio. E com bastante definição. Coisa que tem produto que eu lavo e condiciono e já não fica assim. Então, agora eu vou passar o tratamento de creme de pentear Brilho Intenso. Certo? E aí eu vou passar ele agora. E vou finalizar, gente, com o secador. Porque como tá esse tempinho mais friozinho. E já é tarde, já é o período da tarde, né? Então, meu cabelo pode demorar a secar. E eu não gosto de ficar com o cabelo molhado à noite. Então, eu vou passar e vou finalizar com o secador. E aí a gente vai ver o resultado, tá bom? Então, amadinhos, voltei, meu gente. E olha esse cabelo, misericórdia. Ui! Ops! Olha esse cabelo, gente. Pelo amor de Deus. Olha esse cabelo. Vocês querem mais o quê? Tá cara da riqueza ou não tá cara da riqueza? Cara da riqueza, minha gente. Cara da riqueza. Vê se é aquela mulher que começou o vídeo aqui. Não é. Então, gente, o cabelo ficou assim. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu gostei bastante dos produtos, tá? Realmente, ó. Tem bem pouquinho frizz. A linha completa é antifreeze. Tem bem pouquinho frizz. Que é o frizz que acabou ficando por causa do secador, do atrito do secador. Principalmente eu que não tenho aquele difusor. Então, eu tento secar com o secador normal e só apertando. Então, acaba dando um pouquinho de frizz. Porém, gente, perto do que meu cabelo fica de frizz, que particularmente eu não gosto muito. Tem gente que gosta. Eu gosto mais de definição. Gosto de volume e definição, mas não gosto muito de frizz. Então, gente, maravilhoso. Eu amei essa linha. O cabelo fica super macio. Super definidinho, ó. Tá muito definido. Muito definido mesmo. Então, gente, super aprovado. Super aprovado de verdade. Olha, já vou ir atrás pra comprar os original. Porque só o sachezinho deu. Foi pouco. Foi pouco. Quero usar mais eles. Então, é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. É o primeiro vídeo que eu trago aqui no canal. Experimentando algum produto. Dizendo a minha opinião. Se vocês gostam de vídeo assim, comenta aí embaixo que aí eu trago mais. Ou se vocês querem que eu trago mais resenhas sobre o produto de cabelo cacheado. Agora que, né? Agora a minha vida é essa juba aqui. Então, é isso, gente. Então, se você quiser, já comenta aí embaixo pra mim trazer mais, tá? Ou tá aí de maquiagem, gente. Porque é uma coisa que eu amo. O universo que eu amo também. Então, coloca aí embaixo que eu trago mais vídeos desse tipo aqui pra vocês aqui no canal, tá bom? Então, é isso, gente. Amei gravar esse tipo de vídeo. Um super beijo pra vocês. Não esquece de dar seu like, de se inscrever. Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com mais amigas cacheadas. Que aí estão afim de conhecer novos produtos pro cabelo delas. Que tem aí o tipo 3A até 3C. Que é o desses produtos. Compartilha, manda pra elas, tá bom? Então, beijo, 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 beijo. Me siga lá no Instagram, tá bom? Porque eu postei fotinhas lá pra vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!